Bom pessoal, eu como prometido aí, eu tinha falado aí que ia falar um pouco sobre a minha faca Pantanal, que é uma faca aí que às vezes dá questão no assunto da comunidade, eu vou falar um pouco dela para vocês, de tantas facas que eu já tive, de tantas facas que o pessoal procura ter aí uma boa faca para trabalho em mata, trabalhos pesados, trabalhos leves, eu vou passar para vocês um pouco da minha experiência, mas antes eu quero mostrar para vocês que antes de chegar na Pantanal, eu tive muitas facas, não é de hoje que eu estou nessas atividades mateiras, fiz o mapeamento da Serra do Mar aqui de São Paulo, que foram quase 200 quilômetros de serra, mapeei várias trilhas, quer dizer, passei muito tempo no meio dessa mata aqui, uma mata úmida, uma mata que te propõe aí vários tipos de atividades, desde rafting, rapel, tirolesa, sobrevivência, então nem se fale, um terreno muito ruim, muito ocidentado, você não, vários lugares você não sabe se você está indo, se você está vindo, tem que ter um bom conhecimento em bússola e nessa toda minha atividade aí, o que me acompanhou foi a danadinha aqui da Pantanal, essa minha Pantanal, aquela já é antiga, a minha primeira Pantanal, vou mostrar para vocês o que eu fiz com ela, é uma faca muito boa, entendeu, entre tantas que eu tive, que não foram poucas, você vê, eu sempre escolhi ela, eu comecei com os facão, né, o facãozinho básico aí que a gente tem, tive várias facas, né, um colega nosso aí postou essa Amazonas aqui, faz pouco tempo, essa minha aqui, vocês tem ideia, eu dei para ela, eu dei para o meu filho quando ele estava no escoteiro com 10 anos de idade, ele está com 30 anos hoje, e antes dela, eu tive a Amazonas anterior, que foi essa aqui, ó, é a mesma faca, só que é bem mais antiga, entendeu, tem um pouquinho mais aí dos seus 20 anos, então, entendeu, a diferença de afiação de lâmina, vocês vão ter uma ideia do quanto eu usei essa faca aqui, é a mesma faca, as duas são Amazonas, só que teve uma mudança no cabo, né, mais anatômico, mas até mais pegada, veio com esse batedor traseiro aqui, a antiga não tinha, tá, é uma faquinha boa para a gente ter aí na cintura, uma questão de estar dentro de um acampamento aí, entendeu, para qualquer utilidade doméstica, ela também é boa, entendeu, tive essa daqui que eu já postei para vocês aí, uma faca boa também, mas pesada, entendeu, toda de ferro, não tem uma parte de madeira, entendeu, ela é boa para trabalhos e tudo, feita de mola de caminhão, entendeu, mas é uma faca pesada, enferruja, né, faquinha, uma faquinha pequena também, tem um quartinho até que razoável, e a gente vai testando, né, gente, a gente vai, vai, vai comprando, vai usando, aí um facão pequeno que eu usei também, ó, tá vendo, são todas, todas facas que eu andei no meio do mato, gostei, eu já usava Pantanal, aí não, achei que não era, peguei essa bichona aqui, mas também não sei, achei muito, uma faca perigosa, assim, você usar na cintura, no meio do mato, mata fechada, muito cipó, entendeu, mas não teve jeito, eu caí mesmo foi na Pantanal, entendeu, uma faca que eu mudo a apunhadura dela, de acordo com a minha mão, entendeu, ela tem um bom protetor, entendeu, uma faca de boa pegada, vai lá, você usando ela, a mão não vai correndo para trás, de acordo com a anatomia do cabo, entendeu, uma faca muito boa para você ter, entendeu, aí, deixa eu falar para vocês aqui, o que que eu fiz com a minha, essa aqui é a minha mais recente, essa aqui é a mais recente Pantanal minha, pode ver que ela está mais nova, tem uns 10 anos mais ou menos, não tenho usado muito ela não, estou usando mais as antigas, fiz o cabo de madeira de peroba, só, com os arrebite de bronze e tal, de metal, né, entendeu, está bem afiadinho, sempre mantém ela, bem afiadinho, sabe lá, na hora que precisar, e a mais antiga minha, eu fiz essa mini Pantanal aqui, que ficou show, gente, ficou show, essa faca era uma faca dessa aqui, entendeu, era uma faca dessa, de tanto eu afiar ela, né, ela foi ficando estreita, foi ficando estreita, eu tive a ideia de fazer essa faquinha para a prática do Buscraft, aí que fiz a bainha, ah, o detalhe, a bainha eu coloquei uns refletivos, esses que a gente usa em caminhonete, caminhão, que sabe lá, né, a gente entende, 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 mas, para acontecer algum acidente, não custa nada, então eu pus esse refletivo na bainha, para poder ser localizado fácil, no meio do mato, à noite, aí, se alguma coisa acontecer, e eu fiz um encaixezinho aqui, ó, onde eu acopo ela junto com a outra aqui, aí eu passo uma borrachinha aqui, só para segurar a parte de baixo, que essa borracha pode me servir de isca, de fogo também, entendeu, e eu tenho essa, esse jogo aqui, ó, que por incrível que pareça, era tudo que eu precisava, entendeu, é uma faca muito boa, assim, para você ter na cintura, e não vai te deixar na mão, tem uma faquinha pequena, com o mesmo material, aço carbono, lógico que enferruja, mas a gente vai cuidando, né, não deixa enferrujar, entendeu, porque antes eu levava, ó, para vocês terem uma ideia, eu levava uma machadinha na cintura, imagina o peso, deu, para fazer essas trilhas, às vezes eu levava o machado grande, entendeu, levava o machado grande, imagina você andando com um trem desse aqui, três de no meio do mato na cintura, ah, imagina, sem suspensório na cinta, entendeu, então, a gente vai usando, há outras facas que eu tive também, que, faca de aço espanhol, muito bom, segura bastante o fio, mas, gente, para a mata fechada, para quem gosta mesmo de se aventurar, para o meio dessa mata que a gente tem no Brasilzão, aí, não adianta, ó, que eu tive, ó, tá vendo, ó, já postaram essa faca aqui, e tal, isso aqui, esse, esse material de plástico, isso aqui é cava com a mão, gente, isso aqui, meu, é, para você fazer uma coisinhosa, assim, do meu irmão, para você usar, pôr para, para trabalhar mesmo, isso aqui te enche a bolha de mão, que, a mão de bolha, desculpa, e, se machuca, não tem jeito, entendeu, e, o meu contente foi isso aqui, então, se vocês puderem ter um jogo Pantanal, entendeu, comprar uma Pantanalzinha, é uma faca barata, deve estar custando hoje, por volta de, será, cem reais, não sei, faz tempo, a minha última que eu comprei, aí, faz, tem alguns anos, já, mas eu posso até consultar para a galera, aí, mas é uma faquinha muito boa, eu sugiro que vocês, invistam, né, numa, numa Pantanalzinha, que vocês não vão se arrepender, isso aqui é uma novidade que eu fiz com uma colher de pedreiro, que quebrou, eu postei umas fotos dela outro dia, aí, o pessoal até gostou, entendeu, ficou uma faquinha levinha, tal, entendeu, ó, boa, tá vendo, ó, colher de pedreiro, não quebra, você sabe que não quebra, é difícil quebrar, eu não sei como que o pedreiro conseguiu quebrar, mas, aí, aproveitei e fiz essa faquinha para, para a prática aí do carro, eu ando, eu ando com ela sempre na mochila, aí, quando eu vou, com os cantos aí, que eu acho que eu vou precisar, pôs uma pedreirinha junto aqui, ó, e já era, tá bom, galera? Então, fica aqui a minha dica aqui para vocês, uma Pantanal, e a Pantanalzinha acoplada junto aí, eu acho que é o que a gente precisa, tá bom, é o suficiente aí, o Léo aí que gosta muito de, de estar com pouca coisa aí, e que seja bem acessível, tá aqui uma boa dica, tá bom, galera? Obrigado a todos aí, qualquer novidade, deixa o recadinho para a gente no Orkut aí, um abraço para todos.